É o seguinte, a gente foi pra montar a rua Tá bom Põe a cabeça atrás É o seguinte, eu tô com muito medo Meu, prete, olha A gente... Ah, que lindo o prédio Calma Espera, eu tô com medo Espera, eu tô com medo Meu Deus do céu Ai meu Deus Que louco Calma É muito louco Meu Deus Meu Deus, que sensação é essa Mano, que loucura A gente tá muito radical Sério, a gente tá muito Mano, eu sou mãe de um Ela é mãe de três Olha essa vista, que legal Meu Deus Nossa, mas foi muito louco Sério Caraca Demais Que da hora Gente, é muito rápido A gente vai ter que pagar mais 100 dólares Não Mano, mas é muito louco isso Não, eu queria de novo mais Caraca, porque foi muito rápido Foi, né? Quando eu tava começando a sentir aquele frio Não senti mais, meu É, não é? Mano, eu tô tremendo Eu também Eu também Bem-vindo de novo, como foi? Muito, muito, muito bom Muito bom, excelente Muito bom Fala, Pedro, você pode nos dar uma vez Me dá uma vez? Me dá uma vez 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 Muito louco Muito bom